Olá meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de uma maquiagem agora pro verão Então é essa maquiagem aqui, usando tons de rosa e roxo Eu tentei fazer um degradê aí bem legal, mas as próximas maquiagens que eu for fazer Eu vou fazer uma coisa mais colorida, ainda mais verão pra vocês Se jogarem aí nessa época maravilhosa, cheia de sol, cheia de energia Então essa é a maquiagem, eu gostei bastante e eu espero muito que vocês gostem Então se vocês querem saber como é que eu fiz, é só vir comigo assistir o passo a passo, certo? Então vamos lá? Começar preparando a pele, eu vou usar essa base em bastão da Color Trend Gente, olha que graça esse espelhinho da minha mãe Coisa mais linda Vamos aqui A lista de todos os produtos que eu vou usar, eu vou deixar tudo listadinho lá no blog pra vocês, tá? Agora com o pincelzinho maior, esse aqui é o da MAC 190 E um Dual Cake da Vult O meu é na cor 2 Então eu vou dar uma rebocada aqui em tudo que eu quero Então eu vou iluminar aqui Nem dia de frio, em dia de calor, então imagine, gente Agora com uma esponjinha de queijinho eu tô assentando tudo isso aqui, tá? Nada demais Pronto Agora eu vou assentar só esse aqui nas olheiras com um pozinho compacto Eu vou usar um pincelzinho da MAC, esse aqui gordinho Esse aqui é o 129 E eu vou assentar só aqui onde a gente passou o corretivo Só pra não escorrer Depois que a gente terminar a maquiagem eu assento o resto mesmo Agora a gente vai começar com os olhos Eu vou fazer uma maquiagem bem colorida hoje Mas antes de tudo a gente vai começar fazendo uma base de fundo Pros nossos olhos Então com um pincelzinho assim, gordinho Esse aqui é o 217 da MAC Eu vou fazer um côncavo Pra ser a base de fundo da nossa sombra Eu vou usar, meu povo Eu vou começar com o roxo Então eu vou pegar um outro pincelzão assim de fumar Esse aqui é o 214 da MAC Eu vou usar um tom de roxo Mais ou menos escuro, tá? Eu vou começar usando esse aqui Tá? Eu vou pegar um pouquinho dele Tirar o excesso E vou começar aqui no côncavo, tá, gente? Depositando aqui no côncavo E subindo aqui, ó Agora a gente vai voltar com o pincelzinho marrom Limpo assim, sem colocar, adicionar mais produto E eu vou começar a esfumar essa borda aqui Agora, gente, eu vou usar um roxo um pouquinho mais claro Pra fazer um degradê, assim, bem legal Do roxo pro rosa E com outro pincelzinho Vou usar agora Um pincelzinho assim, ó Esse aqui é da Max Love Da Max Love, a gente, da Macrylan É um pincelzinho língua de gato normal Eu vou usar esse tom de roxo aqui, ó Que ele é mais opaco Esse aqui Tá? Pra gente fazer essa Essa transição, hein? E aí eu vou aplicar Aqui na metade Da pálpebra Não vai dar muita diferença, tá, gente? Só pra fazer um degradêzinho, assim De leve Esse aqui ele é meio chanfradinho Eu vou usar um tom de rosa Vou mesclar aqui dois tons Vamos ver Vamos ver, meu povo Como é que vai ficar Ó, escolhi um tom de rosa Rosa mais clara Aqui no início No cantinho lacrimal Volta com o roxinho do meio E dá mais uma mistura Com um pincelzinho assim, ó Bem lápis, assim Bem gordinho Bem fofinho Eu vou pegar um pouquinho Só de preto Do quarteto da Max Love E vou dar uma escurecidinha Só aqui no cantinho Externo Tá? Aqui junto com o côncavo Bem de leve Tá, gente? Branca A gente vai iluminar Aqui abaixo da sobrancelha Pode passar por cima do roxinho aqui Porque a gente vai voltar Com o pincelzinho E esfumar, tá? É bom que o branco Já ajuda a mesclar Aqui com o resto Da cor Pra ajudar a fazer um degradê Ainda mais bonito Tá? Então Gente, vocês vão ouvir muito barulho de carro Porque eu tô gravando lá da janela E tal Aquele mesmo discurso de sempre Né, gente? Vocês já estão cansadas de saber Agora a gente volta com o outro pincel E esfuma tudo isso aqui Tá completa Vocês veem, gente? Como a A sobrancelha faz diferença Só pra dar um voluminho nos cílios Pra não fazer nada Eu vou pegar um pincelzinho chanfrado Na sombra preta Pra não usar delineador Que vocês sabem que eu não gosto muito Eu vou Só fazer um tracinho aqui, ó Gente, auxílio Só pra escurecer a A raiz deles Pra ficar mais Mais cheinho Eu gosto de fazer com sombra Porque eu acho que fica mais sutil Não fica Tão marcado Tão evidente Assim que você passou O delineador ali, sabe? Então eu gosto de fazer bastante com sombra Esse truquinho aqui Eu vou pegar um lápis de olho rosa Aquele Mesmo que eu usei no desafio do cara ou coroa Que eu usei como Pra passar na sobrancelha E agora A gente vai Fazer um risquinho aqui Bem rente Aos cílios inferiores, tá? Numa sombra rosa Eu vou usar um tom de rosa Mais queimado Mais queimado E a gente vai passar aqui Por cima desse lápis Pra selar Isso aqui Esse lápis não derreter No meio do dia Agora a gente vai aplicar O Curvex E depois Muita máscara de cílios Então vamos lá Curvando A coisa de sempre Tango De Colossal Ela já tá bem velhinha Adoro Máscara velha A melhor parte da Melhor hora pra usar seu rímel É essa A gente vai iluminar Aqui agora Com uma sombrinha clara No cantinho interno Tá? Trazendo aqui Pra cima do rosa Pra ficar bem bonitinho Bronzer Da Vult Com o pincel gordão Da MAC Gente que eu tô gostando Bastante de usar Que eu já me ia esquecendo Vou pegar o marrom Que a gente usou Pra marcar o côncavo Com o pincel assim Bem gordão Eu vou dar uma Uma afinada Aqui no meu nariz Só tem narizão de batata Então começando aqui Ó Do Do início da sobrancelha Pra finalizar Eu vou usar um batom rosa Um rosa meio queimado Assim Esse aqui É o 26 Da Vult Eu tô amando esse batom Então vamos lá Vocês podem usar um nude Também Pra não ficar tudo muito rosa É que eu gosto bastante Desse Dessa Olha o cenário Indo embora Prontinho Meus amores O que vocês acharam Ó Vocês gostaram? Eu gostei Gente O que vocês acharam? Hum? Vocês gostaram? Essa foi minha maquiagem De verão Aí a primeira maquiagem De verão Usando tons de roxo E rosa A próxima maquiagem Que eu vou fazer Eu vou fazer uma maquiagem Mais colorida Usando mais de um tom De cor Assim É bem diferente Tipo Azul Amarelo Verde Essas coisas assim Sabe gente? Sem ser um degradêzinho Assim de uma cor pra outra Eu quis começar Com uma maquiagem Mais sutil Assim Pra não assustar Tanto assim Vocês Mas essa maquiagem Vocês podem usar Numa balada À noite Tem esse toque Bem colorido Vocês podem Substituir as cores Tá? Vocês podem Aplicar um Um lápis verde Um azul Não sei A cor que vocês quiserem Aí Substitua as cores Pra As cores que vocês gostam E a maquiagem Ficou assim Ficou bem Eu gostei bastante E eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu usei todos os produtos nacionais Vocês sabem disso Eu não tenho nenhum produto Assim internacional Por enquanto Eu pretendo comprar Os que eu quero O ano que vem Mas a minha bateria Vai acabar Se gostaram Clique em gostei Se inscreva aqui no canal E o link do blog Vai estar aqui embaixo Com todos os produtinhos Que eu usei Todo listadinho pra vocês Certo? Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau